Atenção galera Vai começar a putaria Com vocês O DJ Revelação de São João de Mirití Vugar de alemão na Alemanha porra Saquei DJ Matheus da Vila Norma pra caralho Mais conhecido como rei da putaria Com ele é só assim Sequência de pau no útero Sequência de pau no útero Sequência de pau no útero Aê novinha Prepare-se Porque o sacode vai começar Vivo depressa Em outro nível Só lendo se ele me interessa Sigo em Victor Em Victor Em Victor Vivo depressa Em outro nível Só o impossível Me interessa Sigo em Victor Meu amor Em Victor Vem bala o DJ Matheus Os alemão Peita pra caralho Os alemão peita pra caralho Vem bala o DJ Matheus Vem bala o DJ Matheus Vila Norma Vem bala o DJ Matheus Quem tá jogando? É ele, PJ Matheus da Filanorma! Quem tá jogando? 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 Quem tá jogando?! Olha ele, olha ele Eu me derrotei, eu me deixei Eu me derrotei 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 É pirulé Eu me derrotei 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 Ela é piranha Eu me derrotei 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 Ela tá doido Eu me derrotei Ela é piranha Eu me derrotei Eu me derrotei